Saiba e vai Saiba e vai Mileki Boa nada de Dreamers Tengimbi Pela Losta Pruki Nara Pela De Manamere Goa Work Money Sampla Helping Molelo Market He Adha Things Manamere Do To Survive In This Very Nation Es As 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 Some Have Nothing But We All Survival Survival Mimie One Mimie Something You Can Tengimbi Manamere Shulok Nara Pela De Survivor Survivor Will E L Boa nada de Dreamers Tengimbi Pela Losta Pruki Nara Pela De I Mimie Tengimbi Tengimbi Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir